Vamos ao pulo de partida, tudo pronto? Landline, atenção, oi dá da partida, atraso para Power Up. Tomando a ponta, Landline, ponta assista instigada, avança atenta a primeira, Landline em segundo, Nome Princess, em terceiro, em quarto, Palpiteira, quinto, lá por fora, Sunset Princess, em penúltimo, Calcun, em último, Power Up, vão cruzando a seta, 2 mil metros e ponta assista, meio corpo lá por fora, Landline em segundo, Palpiteira, terceiro, Nome Princess, em quarto, Power Up, em quinto, Calcun, em sexto, Sunset Princess, em sétimo, entram pela grande curva, ponteira, ponta assista, Landline avança por fora, próximo, em terceira, Palpiteira, atacada pela Nome Princess, em quinto, já meio balançada, Power Up, em sexto, atua, Calcun, em sétimo, Sunset Princess, já vão se aproximando da curva chegada, contorna a curva chegada, e entram pela reta final, Landline entrou dominando, tem cabeça lá por dentro, ponte assista em segundo, Calcun, Nome Princess avançando por fora, juntamente com Palpiteira, vão cruzando a seta, 2 mil metros, Landline dominou, livrou um corpo inteiro, Palpiteira aqui por fora, vai avançando, Nome Princess, vai tentando voltar lá por dentro, a ponte assista, a Landline, saiu tirando, 1, 2, 3, 4, a luta vai ser pela segunda, lá por dentro, ponte assista em segundo, Nome Princess, aqui por fora, em terceiro, com Palpiteira avançando, pisar a seta dos 150, Landline, um dia inteiro, vários e vários, cobre vantagem, ponte assista em segundo, a luta é pela trifeta, firme e fácil, Landline, cruza uma faixa final, segundo ponte assista, depois Nome Princess, Palpiteira, Sunset Princess, Calcunha, até Power Up. Tchau, tchau. Tchau, tchau.